Na época de maquiagem, tacou a tinta na cara ali. E pronto, já ficou bonito essa maquiagem, né? Tipo assim, por desfile, sei lá, né? Ficou legal, gostei. Mas não é isso que ela quer mostrar, gente. É isso daí, gente. É o quê? Como é o número desse bicho aí, gente? Já ouviu falar de tênis, martela? Se não ouviu, gente, tá aí uma demonstração, gente. Esse tênis, ele martela tudo. Ajuda nos serviços, etc. Pra quem trabalha com pregos e martela, gente. Olha, ele é muito bom, viu? Eu sempre vejo esse pão com carne, gente. Eu fico pensando, gente, tira até o miolo do pão ali dentro. Não sei como o pão não quebra, gente, com toda a carne. Olha isso. Suculência saindo. Ai, gente, bala de coco é muito, muito bom, gente. Eu lembro que o povo vendia, assim, eu comprava. Ai, maravilhoso, gente. Vendo aquele saquinho transparente, assim, que dá água na boca. Ai, que vontade de comer uma balinha de coco. Coisas que são maiores do que você pensa, gente. Vamos ver as cores que são maiores do que a gente imagina. Deixa eu ver. Mão do gorila. Nossa, enorme. Realmente, eu não sabia que era tão grande assim, não. Vamos ver o próximo. A baleia, gente. Baleia jubar, sei lá. Vamos ver. Pra ele pensar, a baleia sei que é grande, não. Todo mundo sabe, né? Já vi na praia estourando os corpos da baleia, etc. E agora, gente. Agora, gente. E aí